A Prefeitura de Lajar iniciou as obras de melhorias previstas no Parque do Imigrante para sediar a Expovare 2010, feira industrial, comercial e de serviços do Vale do Taquari, que ocorrerá de 12 a 21 de novembro. Trata-se da construção de um muro de contenção junto à rua Lourenço Maer da Silva nos fundos do Parque do Imigrante, totalizando R$ 38 mil em investimentos. Também está previsto o plano de prevenção contra incêndio, conserto da cerca em torno do perímetro do parque, pintura do Pavilhão 1, instalação de redes de água e pontos de energia trifásica para estandes externos, bem como a instalação de acessos a portadores de deficiência junto à portaria principal do parque. Agora o comentário do Sr. Presidente da Rede Vale de Comunicação, Oswaldo Carlos. Vamos continuar hoje, que é dia de colaboração, com o que vínhamos fazendo todas as quintas-feiras. O pior cego é o que não quer ver. Em 1647, na França, na universidade local, o Dr. Vincent de Paul Argentin fez o primeiro transplante de córnea em um aldeão de nome Ângel. Olhem bem, em 1647 foi feito o primeiro transplante de córnea. Foi um sucesso da medicina da época, menos para Ângel, que assim que passou a enxergar, ficou horrorizado com o mundo que via. Disse que o mundo que ele imaginava era muito melhor. Pediu ao cirurgião que arrancasse seus olhos. O caso foi acabar no tribunal de Paris e no Vaticano. Ângel ganhou a causa e entrou para a história como cego que não quis ver. Rasgar seda. A expressão que é utilizada quando alguém elogia grandemente outra pessoa surgiu através da peça de teatro do teatrólogo Luiz Carlos Martins Pena. Na peça, um vendedor de tecidos usa o pretexto de sua profissão para cortejar uma moça e começa a elogiar exageradamente sua beleza até que a moça percebe a intenção do rapaz e diz não rasgue a seda que ela se esfiapa. Anda à toa. Toa é a corda com que uma embarcação reboca a outra. Um navio que está à toa é o que não tem leme nem rumo, indo para onde o navio que o reboca determinar. Quem não tem cão, caça com o gato. Na verdade, a expressão com o passar dos anos se adulterou. Inicialmente dizia-se, quem não tem cão, caça como o gato. Ou seja, se esgueirando astutamente, traiçoaramente como fazem os gatos. Da pá virada. A origem do ditado é em relação ao instrumento a pá. Quando a pá está virada para baixo, voltada para o solo, está inútil, abandonada, descorretamente, pelo homem vagabundo, irresponsável, parasita. Nhen, nhen, nhen. Nhen em tupi quer dizer falar. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas não entendiam aquela falação estranha e diziam que os portugueses ficavam a dizer nhen, nhen, nhen. Na próxima quinta-feira, encerraremos esse sistema de comentários. Muito obrigado. Agora você confere o que será notícia no Informativo do Vale de Amanhã, no Versão Impressa, direto da redação do Informativo, hoje com Bruna Lovato. Boa noite, Rita. Confira agora os destaques do Jornal Informativo do Vale de Amanhã, sexta-feira. Bebidas Fruc, Giovannoni Consultoria e Senac foram as três organizações de lajeado, agraciadas com o prêmio Qualidade RS 2010. Comitiva de lajeado pede dois novos juizados cíveis em razão do número alto de processos. Confira informações sobre a aprovação da obrigatoriedade de nível superior para professores da educação básica. E fique sabendo também como está o nível dos professores no Vale do Taquari. Nova lei vai punir pais e mães que difamam e proíbem o acesso aos filhos por parte do ex-companheiro. Foi publicada no Diário Oficial a nomeação de Aurã Terra como novo coordenador da 16ª Coordenadoria Regional da Saúde. Confira detalhes do amistoso da seleção brasileira de basquete com o Uruguai em Santa Cruz do Sul. Leia o relato do estrelense Altemir Hausman, que esteve na África do Sul acompanhando a Copa do Mundo. E o versão impressa fica por aqui. É contigo aí nos estúdios, Rita. Você confere a seguir o programa Transcendência com o David Orlink. O Informativo Notícias termina aqui. Tenha uma ótima noite e até amanhã. O mercado respeita quem faz Senac. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional. Ênfase na prática. Professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em Administração, Marketing, Informática, Massoterapia e Turismo. Faça um curso técnico do Senac. Matrículas abertas para agosto. Senac Lajado. Fone 3748 4644. Ou acesse www.senacrs.com.br barra Lajado. Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Supermercados STR. 19 anos de qualidade e tradição a serviço da comunidade. Matriz em Lajado e filiais em Marques de Souza, Forquetinha e Santa Clara. Supermercados STR. O cliente em primeiro lugar. Em Lajado, na rua Bento Gonçalves, 639. Gregório Fontana, Advogados, Avenida Benjamim Constant, 872, Sala 2, em frente ao Hospital Bruno Born, Centro de Lajado. Telefones 3714 2428 ou 3748 1313. Brasil, viagens e turismo. Brasil, viagens e turismo. 10 anos de trabalho dedicados à realização dos seus sonhos.